Em nota, o deputado federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, criticou as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental, que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. O presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, na entrevista coletiva depois da sessão, disse que não é hora de arranjar briga com a China. Vamos ouvir. O parceiro comercial com a China não dá para menosprezar. Nem do ponto de vista do IFA, que nós estamos precisando, nem do ponto de vista da economia brasileira. O que nós vendemos de commodities e o nosso intercâmbio da China, em relação a trazer tecnologia e mandar para eles grãos, frangos, carne e ferro, é importante para a nossa economia. Porque quando você fecha parcerias comerciais, e quando elas param de existir, para retomar, demora anos. Música 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 Obrigado.